Para saudações netoepáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube. Temos aqui a loja para o dia 06 de 08 de 2020, portanto o que é que nós temos aqui? Temos aqui a chiquita, sabe? Então de regresso à loja é uma amiga com aroma de banana, a parte de conjunto mais que meias. Tem uma macaca de lado. É uma skin de correira. Coisa fofa. Tem esta skin, esta é um shirassi. Tem bolsa de banana. Um lanchinho para a viagem. Muito nice. As luvas são grandes. Parece que está para aderrar. 200 FB. Depois temos aqui uma chata de gudejante. A percaria está meio estranha. 800 FB. Temos também lupantina. A skin é muito parecida àquela em que se aguentar no pack do agente. Mais uma vez muda a loja e mete lá umas coisinhas mais e vê-se como está feito. Isto não temos de edição no level muito ente, sabe? O coração azul também é um shirassi. Muito nice. Está fixe. Depois temos aqui o professor no pássido. E os olhos dele vão me temer à noite. Mas vamos ver então que este é o seguinte também. Cadarece. Está. Muito nice. O cabelo dele ainda tem uma espécie de chama. Com esta mochila. Jack the blood. Pesságio. Estando de volta com a capa. O que sem capa fica meio estranho. Pronto. O último mistério. Está. Pesságio. Temporada 4. Era um dos vilões. Fez parte de muitos wallpapers. 2 mil vivos. É uma sequela em medalha. Depois temos aqui o machado da água. Tem os FB. Depois temos a cromada. Mostra até a alma. Também da Temporada 4. 200 FB. Temos o machado de espectral. Olha que cor. É de todas. Quem tiver esta picareta com a skin da galaxy. Fica bastante bem o set. Um raso. Está acessível. Portanto temos o dominador do deserto. Está. Dois inscritos também. Muito ali. Colar bem ele. Temos o giro. Ritmado. Porque esta significa fixe. Temos então o novo gesto. Taxa que eu já adquiri. Portanto. Ei. Taxi. Taxi. Ei. Taxi. Ah. Uma panamela. 200 FB. Está muito fixe. Temos cá a pilota do maré. Portanto. O trailer dos carros. Temos sido desbloqueado. 800 FB. Então aqui nós. Também temos aqui o boneco de testes. O W. Portanto. Nada fixe. É diferente. Temos também esta aqui. Volante de testes. A roda para o lado em que nós. Temos um personagem. Atrás. 200 FBugs. E depois também temos aqui. Picareta. Cocoruto. Entre FBugs. Portanto. O envolvimento de testes. De prisão. Presidentes. FBugs. Portanto. Esta é a loja para o dia 6 de Agosto de 2020. Mas agora é que não é para você comprar alguma coisa desta loja. Que estão a ajudar no meu canal. Portanto. Espero que esteja tudo bem com vocês. E com os vossos. Diga o link. Subscreva. Comenta. Compartilha. Comenta o like. Etc. Etc. Até a próxima. E temos só.